Na bola azul, entrando no site Yoga Sem Guru, com a bola. Com a manobra. Eu não sei, só vou falar um monte de coisa que parece nenhuma. Manda aí. Esse daqui. Daí. Se você descer aí. Tá dando um giro. Agora com a outra perna. Com a outra perna. Como? Assim? Para trás. Ah, e aí? Sorrindo. Cuidado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.